Fala aí galera, aqui é o Fala You, e galera, o seguinte, estamos aqui para mais um vídeo de Lego Marvel Super Mario 2, galera, acho que vai ser o logo de início, vocês deixem, gostam lá, se vocês gostam de Lego Marvel Super Mario 2, e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha, galera, te peço logo, vocês deixem, gostam de Lego Marvel Super Mario 2, e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha, galera, hoje estamos aqui com o Homem Pântano, o Homem Coisa, e galera, vamos fazer a coisa da One, porque a gente não fez até hoje, a gente conseguiu faz tempo, mas tudo bem, vamos fazer. Estrelas, brincadeiras de festa, comida e dança, maneiro, eu imagino que como a Gamora era filha do Tiva do Thanos, ela não teve lá muitas festas na infância, nada de visitas ao cológico nem sorvete, mas para lutas na jaula e aulas de ensada maníaca, parece que a festa foi uma surpresa para o Senhor das Estrelas também, do jeito que ele está o tempo dos balões do Capitão e do Aranha, eu diria que ele esqueceu totalmente da festa, o bom pro Senhor das Estrelas é que o Capitão é um cara mão na massa, uma atitude tão necessária para esquentar uma festa, no meu vento, com uma corrida, ovo em pó e uma corneta, a gente já fazia uma petting, beleza, eu ouvi essas coisas em filmes de guerra antigos, mas o que o Capitão está tentando dizer, é que depois de limpar toda essa bagunça, a festa da Gamora só precisa de comida e boa música. Eita, mas, o Nex está raivoso aqui. Aí, o Gooch. Eu sou Gooch aqui. Agora com a Aranha, a gente já sabe disso, está na cara, na verdade, que é o Aranha. Sempre que tem esse treco é porque tem alguma coisa a ver com engano. Na época do Capitão não era nada de tecnologia, né, assim, nele. Na época do Capitão. Por isso ele perguntou, por que sempre tudo tem que estar algum tipo de tecnologia? Eu vou fazer uma comida para essas pessoas antes que elas fiquem isra e fomeadas. Eu sou um grande. É uma palavra simples, é irritado e esfomeado. Eita, nossa. Me tira daqui. Mesmo ele sendo estagiário, o Aranha sendo estagiário do Stark, ele não sabe como mexer em coisas assim. Mas pelo menos ele consegue a linha circuito, se bem que eu acho que o Stark consegue com isso de boas, né. Ok, estamos sugando o sangue. Ok, sugamos um pouco do rango, mas tudo bem. Eu achei que ia formar em semana, mas... Uma festa! Nossa, eles estão tão focados nessa batalhinha aqui que eles nem notaram aqui. O Aranha! Dá para dar uma ajudinha aqui? Vira você de novo. Vai, que você não tem nada de diferente do Aranha. Mostra para ele quem mata. Estas filianduras, elas não trabalham juntos. É só uma expressão, Drax. Tá, que ótimo. O que a gente vai fazer para se divertir, amor? Eu posso contar a minha lista das 100 maiores vitórias em batalha. Eu prefiro assistir os meus bigodes crescer. Eita, é nóis. Ok. Vai, América. É contigo agora, Steel. Dá para não destruir a minha nave com o seu disco voador e inovador? É um escudo. Quem lança um escudo, cara? Minha lança um escudo, cara. Bater o Hulk. Estranho, aguento. Dois de guitarra e o Hulk na bateria. Que isso, tio? Eita, é nóis. Ok. Ele já tem música garantida. Sucesso. Lista de dança. Vai, Gucci. Fica grandão aí. Sucesso. Não, cara. Apertei o botão errado. Não. Isso. Volta a ser pequeno. Eu queria o Peter que voltasse a ser o Homem-Aranha. Ok. Ninguém percebeu a transformação dele. Aqui é a pista de dança, parece. Gucci. Ele precisa ser adulto. Ele está tocando uma música bem calma. Ah, cara. Esse lugar está morto. A gente precisa animar essa festa. Ele está sobrando no ritmo da música, galera. Que show. E? Vai, o Americano, contigo. Ok. Eita, é nóis. Ok. Vai, Aroni. Eita, eu já acabei tão rápido Eu não danço Tem certeza que estou com uma ideia sonora da hora planejada Então... Tudo susto A gente está indo lá pendurando Está na hora da dança Quem diria que o Rocket sabia bailar feito uma versão felcuta do Gene Kelly Todo mundo, até o Drax, está se divertindo tanto que acabou esquecendo o verdadeiro motivo da festa Opa, olha ela aí A Gamora voltou Mas o senhor das estrelas está ocupado demais fazendo um dos seus três passos de dança para perceber Caramba, essa festa era uma surpresa para ela, cara Bom, ela com certeza parece surpresa Aposto que, assim que ela sair do choque de ver a Milano toda limpinha Vai entrar no clima e festejar com todo mundo Tenho certeza que a galáxia aguenta ficar sem os seus guardiões por uma noite É, né Ia ser meio ruim, né Não vou conseguir ser independente Mexe esses pés, mano Não me deixa fazer Mexe esses pés, mano Eu acho Não sei Obstinado Estou muito orgulhoso disso Sem Blocking na Gwen Crew Ok Não tem nenhum personagem Nenhum Estou bem tensa galera Não tem nenhum personagem Não tem nenhum personagem Ok Mas, bom galera Então, que vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Na extensão de seu like favorito Compartilhe com os seus familiares Amigos, colegas, todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal E dos nossos vídeos, galera Se você ainda não se inscreve no nosso canal Se inscreva agora para não esquecer Agora, se você já está inscrito mas não nos recebendo Além dos seus novos vídeos Basta se clicar no sininho Só não tem inscrito na página principal do canal Assim, você se braviza para receber Os vídeos novos E foi isso Fuuuui Tchau Tchau